Os prémios anuais da cadeia de televisão MTV, um espetáculo que de ano para ano ganha mais importância. Ontem chegou a mais de 300 milhões de casas espalhadas por 70 países. Em Nova Iorque, o Radio City Music Hall encheu-se de gente para a atribuição dos prémios MTV deste ano. Michael Jackson aglientou a cerimónia com os seus passos lunares. Você sabe que você quer me. E o ganho é... Seale, Kiss from the Road, Batman Forever. Obrigado, pessoal. Michael Jackson! Ladies and gentlemen, R.M. And the winner is... Madonna. I really wanted to perform tonight on the show. Um... So here's... I'm gonna do a little dance now. Okay, there. I feel better. Thank you. All right. Thank you.